Cara, essa parada do melhor braço da guitarra é uma dificuldade geral. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu tinha muita dificuldade com isso. Eu tinha uma visão onde cada escala era uma coisa única, entendeu? Não que não seja, mas dentro do braço existem certos macetes que fazem tu começar a correlacionar uma escala com a outra. E muitas vezes tu vai começar a ver que existe uma mínima diferença, entendeu? Então no momento que tu consegue entender que diferença é essa e associar isso com a harmonia, a coisa fica bem mais fácil. Porque o grande lance é tu ter o conhecimento a ponto de tu conseguir tocar dentro de uma região sem se preocupar se mudou a escala ou não. Tipo, tu tá aqui numa escala, trocou a escala, tu mantém a mão nessa região aqui e segue improvisando. É isso que te dá liberdade na hora de improvisar, é tu ter conhecimento vasto do braço. E quando eu digo vasto, é basicamente tu saber qualquer tom, qualquer escala dentro de uma região, sem ter que deslocar a mão. Beleza, pessoal? Bora sangrar os dedos. Até mais! Tchau!